Estamos nos aproximando de uma velha construção sobre rochedos, bem na entrada da Baía de Guanabara. É um forte desativado pelo Exército em 1997 e que está em acelerado processo de degradação. Vamos entrar e conhecer mais de perto este lugar, cenário de batalhas espetaculares pela posse do Rio. Foi um lugar escolhido para ser prisão de segurança máxima, como se fosse ter uma comparação alcatraz do Brasil. Bento Gonçalves e Olavo Belac estiveram presos em suas celas escuras e úmidas. Mas ali também foi palco de uma bela história de amor, envolvendo a Marquesa de Santos muitos anos depois do escandaloso caso com o Imperador D. Pedro I. O Forte da Laje fica bem em frente ao Pão de Açúcar, mais precisamente na entrada da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Foi construído sobre um rochedo de aproximadamente 100 metros de comprimento por 60 metros de largura em seu trecho mais largo. É quase do tamanho de um campo de futebol. De um lado, a 620 metros, está o Forte São João na Urca. De outro, a 1.016 metros, o Forte de Santa Cruz, em Niterói. Grandes histórias aconteceram aqui. Aqui o Alex está preparando o barco aqui. A gente vai sair, vai tentar conhecer o Forte da Laje, na entrada da Baía de Guanabara. O trajeto é bem simples, a gente vai seguir aqui pela Praia da Urca, beirando a costa do Forte São João. E acredito que dentro de uns 25 minutos de caiaque, de motosinha, a gente chega lá. É tranquilo, o mar hoje está super calmo. E agora só vamos ver se, na saída da Boca da Barra, às vezes aqui está calmo e lá está muito violento. Se a gente tiver condição de atravessar, vai atravessar. O mar aqui está um pouco mais agressivo, mas não é nada demais. Por conta do que eu tinha dito, da Boca da Barra. Tem muito controle aqui para não pegar uma marola e tombar o caiaque. O avião passou longe. O problema aqui é tentar desembarcar. Vamos ver se está tudo escuro ali. Ih, rapaz, é cheio de barato aqui. Aqui é cheio de baratinho, ó. Olha aí, eu vou amarrar aqui o negócio. Em 1555, o almirante Nicolas Durand de Villaguen pretendia estabelecer a França Antártica na região que viria a ser o Rio de Janeiro. Os franceses, quando chegaram aqui em 1555, eles ficaram três meses dentro da Baía de Guanabara, nos navios, eles não desembarcaram, mas a primeira coisa que eles fizeram foi colocar um forte ali, porque era a maneira de garantir a defesa da Baía, do porto deles. A TV e o Leijandre e o Henrique escreveram sobre o assunto, eles falam que tinha uma fortificação de madeira com quatro canhões, dois grandes e dois pequenos. Então, deviam ser canhões na base de oito libras, que disparavam uma bala de quatro quilos, mais ou menos. Mas o rochedo da ratoeira, como era conhecido, durou pouco. No período de maré forte, de ressaca, as ondas chegam a cobrir a ilha e arrastavam os canhões. Isso aconteceu com a fortificação francesa, então eles decidiram abandonar a ilha e se concentrar em Villaguen, ou seja, não vingou, ela ficou pouquíssimo tempo lá, talvez semanas. Apesar de ela ser a posição ideal de defesa da Baía, porque ela fica no meio. Sem a fortificação, a defesa francesa ficou mais vulnerável. Permitiu que os portugueses entrassem na Baía e fundassem a sua própria cidade lá no Morro Cara de Cão. E os portugueses levaram praticamente 150 anos até ocuparem permanentemente a ilha. Então, desde o século XVII, 1660, havia proposta de se fazer um forte lá. Não foi feito porque as dificuldades de construção eram muito grandes. A aparência do forte da laje é de ruínas. A ferrugem dissolve as janelas. Escombros estão acumulados em alguns trechos. Parte do piso da rampa sobre o mar desabou. Com o iluminador de LED, vamos entrar e ver o que resta 21 anos após a saída dos últimos soldados daqui. Cassinos oficiais? Cassinos oficiais? Boa! O visual era muito bonito, não há dúvida. Chegavam aqui e tinha essa vista da Baía de Guanabara. Se a obra da construção não demorasse tanto, o forte da laje poderia ter evitado um grande pesadelo para o Rio. Foi depois da invasão francesa do Gaitroin, em 1711, se decidiu construir a fortificação, mas aí já usando o recurso do ouro de Minas Gerais. Uma vez arrombado a porta, botou o cadeado. O forte não existia nessa época. A defesa do Rio de Janeiro era feita pelos dois extremos da Baía, que era Santa Cruz e Niterói e São João e Rio de Janeiro. São 1.700 metros. É uma distância grande. O alcance do canhão nessa época era 2 quilômetros. O canhão ia de um lado ao outro da Baía, mas como a bala nessa época não explodia, ela só causava efeito por impacto, quanto maior a distância, menor a energia cinética, menor o efeito. E os franceses entraram direto, se aproveitando o nevoeiro. Aí é famoso o caso que eles se aproveitaram de fato do nevoeiro para entrar. A cidade pagou caro. Um relegado de 600 mil cruzados, que se você for fazer a conversão para valores atuais, equivale a 30 bilhões de dólares. Os franceses disseram, vocês me pagam e eu destruo a cidade. A grande derrota abriu os olhos de Portugal. Vinha o medo que houvesse mais um novo ataque. Então o rei mandou um engenheiro militar para o Brasil, o Massé, para projetar fortificações em várias portas. Ele projetou em Santos, no Rio de Janeiro, na Baía, em Salvador e em Pernambuco. E nesse complexo de fortificações que foi projetado para impedir um novo ataque francês ou espanhol, ordenado a construção de fortes da laje. Ele levou vários anos, levou mais de 10 anos para ficar pronto. Ele começou em 1713. E já em 1728, a gente sabe que ele já tinha armamento. Ou seja, ele já estava mais ou menos operacional. Ele não estava terminado. Ele terminou mesmo alguns anos depois. Era um forte hexagonal, irregular, uma construção muito complicada, que teve que usar óleo de baleia. O óleo de baleia era misturado com a cal para impermeabilizar. Forrido com blocos de pedra cortada, cantaria que nós chamamos de cantaria, lavrada, blocos de 60 centímetros de comprimento. Era muito pequena porque é o que podia fazer aqui naquele local. Forte da laje, além de proteger a cidade, também servia como prisão. A fortaleza da laje sempre foi um lugar escolhido para ser prisão de segurança máxima. Normalmente eram presos importantes ou presos recalcitrantes, ou seja, rebeldes, que eram mandados para lá. Como se fosse uma comparação alcatraz do Brasil. A laje recebeu prisioneiros ilustres como José Bonifácio de Andrade Silva e outros deputados após o fechamento da Assembleia Constituinte, em novembro de 1823. Quem também conheceu os horrores do cárcere da laje foi o poeta Olavo Bilac, em 1893. Tudo porque havia criticado o então presidente da República, Marechal Floriano Peixoto. Todas as fortalezas tinham esse tipo de prisão e a da laje era considerada a pior. O atual Forte da laje nada tem a ver com a primeira construção no rochedo. Mas o ambiente é igualmente escuro, úmido e de pouca circulação de ar. Aqui tentamos chegar à extremidade do Forte, no lado voltado para Niterói. Dá uma iluminada aí, camarada. Vou tentar passar aqui. Nem pisa aqui, tem um ferro aqui. Os corredores, em alguns trechos, são bem estreitos. E aqui, finalmente, chega uma outra base de canhão. E tá cheio d'água aqui. Tem água aí? É ruim. Tá pingando, pode cair aí na câmera. Gente, esse lugar aqui realmente é sinistro. Aqui, talvez, seria santo. Sinceramente, eu não sei o que servir viver numa situação igual essa. Não tinha banheiro nessa época. O cheiro que é dessas prisões era insuportável. Você tem um relato do Conde Dê. Ele visitou as prisões de Santa Cruz. Ele falou que ele não suportou o cheiro. Ele mandou, inclusive, cair as prisões para tentar diminuir o cheiro e fechar as prisões. Porque as condições de vida eram tão insuportáveis que ele mesmo achou que os presos deviam ser remanejados. Foram remanejados, de fato. Na laje era pior. Apesar de isolado, o forte registrou algumas fugas. Há registros que as pessoas escaparam. Conseguiam escapar ou com a ajuda de comparsas ou nadando mesmo. É muito corajoso de pular no mar e nadar até a terra. Um caso curioso ocorreu em 1837. O líder da Revolução Farroupilha, Bento Gonçalves, escapou da cela, mas desistiu da fuga ao ver que o amigo, Pedro Boticário, mais gordo, não havia conseguido atravessar uma passagem estreita. Depois da tentativa frustrada, Bento foi transferido para outra prisão. Neste lugar tenebroso, porém, ganhou força uma grande história de amor. Em uma das celas da laje ficou o brigadeiro Rafael Tobias Aguiar, um dos líderes da Revolução Liberal de 1842. O Rafael Tobias Aguiar, ele é preso no fim de 1842, levado para a corte. Ele é primeiro transferido para a Fortaleza da Laje. Tobias definhava no cárcere. Na prisão, Tobias começou a sofrer com gastrite e um relatório médico indicou ao governo que o local extremamente ruim da Fortaleza, encravado em plena Baía de Guanabara, poderia fragilizar ainda mais o estado do ex-presidente da província de São Paulo. Uma visita muito especial dava forças ao prisioneiro. Do Mitila de Castro Cantimelo à Marquesa de Santos. Ela mesma. Aquela que ficara famosa por ter sido amante do Imperador D. Pedro I. Mas eram outros tempos. A Marquesa, após ser descartada pelo Imperador, reencontraram o amor nos braços de um líder revolucionário. Do Mitila procurou o filho de sua grande paixão do passado para pedir um favor. Aí a Marquesa sai de São Paulo, vai para o Rio, pede para o D. Pedro II autorização para morar com o marido na prisão, para ter acesso a ele, para poder levar comida, medicamentos e tudo mais para ele. A Marquesa consegue ainda mais. E pede para tirarem ele da Fortaleza e aí consegue transferir ele para a Fortaleza de Villengagnon, que é menos inóspito do que a da Laje. O amor de Tobias e do Mitila teve final feliz. Tobias ganhou a anistia em 1844 e voltou a morar com a mulher em São Paulo. Eles tiveram seis filhos. A Fortaleza da Laje voltou a ganhar papel de destaque durante a Revolta da Armada, nos primeiros anos da República. O presidente Florino Peixoto chegou a condecorar a Fortaleza com título de heróica por causa da ação dela durante a revolta. A Revolta da Armada exigiu muito das fortificações, bombardeadas pelos navios da Marinha. A Revolta da Armada era uma revolta legalista, ou seja, queria o cumprimento da Constituição. Uma nova eleição. O estopim foi a saída do Marechal Deodoro da Fonseca da presidência. O Deodoro teve uma série de problemas e renunciou. A Constituição da época previa que se a renúncia do presidente fosse feita até dois anos da eleição, teria que haver uma nova eleição. O Florino Peixoto disse, não, não vai ter nova eleição, não, eu vou continuar o mandato. Era a Marinha contra o Exército. Foi uma guerra que durou de 1893 até 1895. No exterior, inclusive, chamada de Guerra Civil. No final das contas, a Marinha ficou isolada e teve que se render. O Forte da Laje, sob o comando do Exército, chegava a contar com duas centenas de homens. Duzentos homens, elas seriam, assim, só em situação de emergência. Normalmente eram trinta e poucos, quarenta. Inclusive, existe uma foto do João Gutiérrez, da Revolta da Armada, que mostra toda a guarnição. Aparece numa foto só, então não é tanta gente assim, teria que contar. Se não me engano, são cinquenta e poucos ali. O principal na vida da Marinha nessa época, que era o encoraçado aqui da Ban, ele tinha uma coraça de 20 centímetros de aço. Então ele conseguia passar pela Bahia, pela etapa da Bahia, sem sofrer muitos danos. As pessoas devem conhecer a expressão forçar a barra. Ah, ele forçou a barra, ou seja, ele tentou fazer uma coisa assim, fora do padrão. Isso é um termo que surgiu da imprensa do século XIX, que publicava as manchetes. O Aquidaban forçou a barra, o República forçou a barra. O que significava? É um termo militar. É passou a força pela barra, pela entrada da Bahia. A Revolta da Armada evidenciou a fragilidade das fortificações. No final do século XIX, quando ela já estava bem obsoleta, os cães da Marinha já tinham alcance de 10 quilômetros. O maior cãão que tinha na Laje nessa época, ele disparava uma bala de 30 quilos. Uma bala bem pesada, mas sólida. Os cães da Marinha, alguns cães, disparavam uma bala de 140 quilos, explosiva. O governo decidiu modernizar o sistema de defesa da cidade. A Revolta da Armada foi extremamente importante para a história da fortificação, porque é o seguinte. Como os fortes não tinham funcionado bem, se decidiu modernizar o sistema de defesa da cidade. Aí se decidiu fazer um forte novo na Laje, que é a origem do que está lá. O forte da Laje estava muito unificado, não valia a pena fazer uma reforma. Decidiu, então, vamos fazer um forte totalmente novo. A revolta acabou em 1995, e em 1996 já começaram as obras. Foi um projeto alemão da casa Krupp. A fábrica Krupp forneceu o Rue Gendarst e foi feita a obra que levou seis anos. Foi uma obra relativamente rápida, tendo em vista as condições, que as condições são muito negativas ali. O forte é um desenho de transição, ou seja, ele foi feito ainda usando técnicas antigas. A crapaça externa dele é de alvenaria de pedra, pedrical. Mas o núcleo central onde está a torre grande é de concreto. E a espessura das muralhas é mais de quatro metros. Então ele já resiste ao bombardeio de um cão mais potente que havia na época, ele poderia resistir. E esses cânions já de 240 milímetros, ele já tinha um alcance muito maior, na ordem de 15, 16 quilômetros. Com um poder de destruição também muito grande. A granada dele pesava mais de 150 quilos. Explosiva. São cinco cúpulas que tem na Laje. Tem a grande, para cânions de 140 milímetros. Uma pequena para cânions de 150 milímetros. E três para torrinhozinha eclípse, a torre sobe e desce. Com cânions de 75 milímetros para defesa aproximada. A cúpula de aço tem mais de um metro e meio de espessura. Então você imagina uma coisa que tem um metro e meio de espessura de aço. De blindagem ainda por cima, que é um aço especial, mais resistente. Aí escrito... Inauguração no governo do excelentíssimo senhor D. Manuel Ferraz de Campos Salles. Em outubro de 1902. Essa área aqui... Olha só lá para cima, a saída. Tem uma saída lá em cima. Está vendo aí da sua? Vamos passar por aqui? Aqui é o... Paiol, número 2. Essa aqui é uma outra passagem. Esse forte passou por algumas mudanças. Aqui, vamos ver só aqui. Está aqui escrito... Tudo pela pátria. Essas passagens são muito estreitas, né? Os fortes da Laje e do Imbuí deram maior proteção ao rio. Os dois foram inaugurados em 1902. Com esses dois fortes, o Rio de Janeiro passou a ter a defesa mais moderna que havia na América do Sul. Que ainda foram... Ainda mais é complementados quando foi feito o forte de Copacabana a partir de 1910. Ele foi iniciado em 1910 e inaugurado em 1914. Todo mundo que chegava no Brasil chegava de navio. Ele passava necessariamente ao lado da fortaleza da Laje. Quem conhecia, entendia do assunto, dizia, não, aqui está bem defendido. O forte da Laje ainda teria papel de destaque no começo do século XX. Ela chegou a disparar em 1924 contra o encuraçado de São Paulo, que tinha se rebelado na Revolução de 1924. O encuraçado passou porque não havia interesse em afundar um encuraçado brasileiro. Em 1930, quando houve a deposição do governo do Washington Luís, Getúlio Vargas tinha começado uma revolução. Estava marchando do sul para o norte, estava na fronteira de São Paulo. Quando os fortes do Rio se rebelaram, o Washington Luís viu que a situação dele ficava insustentável e ele renunciou. Aí assumiu Getúlio Vargas. Os fortes do Rio de Janeiro, os cinco que foram feitos na República, você tem Imbuí, Laje, Comacabana, Forte do Pico e Forte Duque de Caxias. Eles foram feitos para afundar navios encuraçados, navios que tinham blindagem. Então a gente disparava uma granada muito grande, capaz de penetrar vários e vários centímetros de aço. Esse tipo de tecnologia, de navio, ele ficou obsoleto na Segunda Guerra Mundial com o avião. O avião pequenininho levava uma torpeda e afundava um encuraçado. Deixou de haver a necessidade de um forte para atacar um alvo que não existia mais. Então começou assim, no mundo todo, não foi só no Brasil, a desativar os fortes. O Forte de Imbuí, por exemplo, ele foi desativado em 1946. A fordelaide durou um pouquinho mais de tempo, mas mesmo assim ele foi desativado porque sofreu um problema. Como eu falei, ali tem um problema da água que entra muito do forte e enferrujou os canhões. Você vê as fotografias, os filmes, ela é muito apertada as coisas. Então tinha alguns lugares que não podiam receber manutenção adequada e os canhões enferrujaram. Então em 1954 eles tiraram os dois canhões de 240 milímetros e puseram dois canhões de 150. Então ela já perdeu muito na importância. Já no final, em 1953, esta construção passou a ser chamada oficialmente de Forte Itamandaré da Laje, uma homenagem do Exército à Marinha. É uma referência ao almirante Itamandaré, patrono da Armada. Um dos últimos presos famosos que ficaram aqui foi o Marechal Teixeira Lote. Ele ficou preso aqui por ter criticado os militares, os chefes militares, os superiores, que não concordavam com a posse do vice-presidente João Goulart após a renúncia de Jânio Quadros. Ele também ficou preso aqui. Em 1964, basicamente o sistema de fortes aqui do Rio de Janeiro foi todo desativado. A fortificação continuou sendo sob a guarda da Forteleção João, mas só tinha uma guarnição de vigia, não funcionava mais como forte. Em 1997 o Exército retirou essa guarda porque a fortificação foi passada para a Universidade Federal Fluminense, que ia fazer um laboratório lá, que acabou não fazendo. É um laboratório de oceanografia. Um laboratório de oceanografia da Universidade seria interessante porque esse problema de acesso não seria tão grave para eles, mas não houve interesse na Universidade. Também seria um projeto caro. O Forte atualmente está abandonado. O Forte lá já não tem proteção legal com o patrimônio histórico. Mas no patrimônio histórico você tem um princípio. É o uso que conserva. Se você der um uso para o bem, o dono vai fazer manutenção, limpeza, consertos. Uma ideia era transformar o espaço em um restaurante. O restaurante seria uma possibilidade que infelizmente não teve continuidade. A previsão do restaurante era desmontar a cúpula. A cúpula pesa 320 toneladas. Não seria alguma coisa muito fácil nem barata. Imaginar realmente você almoçar aqui na entrada da Baía de Guanabara com o cenário do pão de açúcar. É algo realmente bastante interessante. Mas é um desafio para a engenharia, creio. Embora esse aqui funcionou durante 300 anos, durante 300, 400 anos, esse aqui funcionou como um Forte. E funcionou, né? O Malbem está aí. E claro que um restaurante só funcionaria em dias que o mais estivesse bom, com uma boa, com uma maré baixa. E, em situação adversa, o almoço seria suspensa. O Brasil indicou para a Unesco, para o Patrimônio da Humanidade, 19 fortes no Brasil, representativos da formação do Brasil no século XVIII. O Brasil tem o tamanho que tem desde o século XVIII. É um caso raro no mundo. Para representar esse balizamento da fronteira marítima, foram selecionados dois fortes aqui do Rio de Janeiro, Santa Cruz e São João. Foram feitos no século XVI e XVII. O Fordalaje, o que existe hoje, é um forte do século XX. Ele não se enquadra nessa concepção. Aqui, dos fortes aqui do Rio de Janeiro, esses fortes mais modernos do século XX, eles todos se transformaram em museu. Mas, em Fordalaje, também não dá para fazer um museu. Como é que você vai levar as pessoas lá? É um problema, na minha opinião, praticamente insolúvel. Você tem que dar um uso. Tem que ser um uso sustentável. Qual seria? É muito difícil você encontrar um uso viável para aquilo. No mesmo período, você tem o Imbuí, Laje e Copacabana. O forte Copacabana foi desativado em 1985. Ele tem mais condições de ser restaurado do que o Laje. O investimento para restaurar a Laje vai ser muito alto, altíssimo. Dezenas de milhões de dólares. Para que retorno? Com recursos pequenos, que nós temos disponíveis, a gente tem que priorizar ações que deem mais retorno. O forte Copacabana, por exemplo, recebe 900 mil visitantes por ano. É a terceira atração turística mais visitada no Rio de Janeiro. Então, a gente tem que pensar assim, a gente não preservou a Laje, mas preservamos o forte Copacabana. O Exército faz um excelente trabalho lá. Pena dá, mas a gente tem que fazer uma seleção. Não dá para preservar tudo. O Exército faz um excelente trabalho lá. 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 O Exército faz um excelente trabalho lá.